Mas eu também falei pra vocês que lá atrás o Inter fez. Ele abriu as portas pra todo mundo entrar de cabeça. Eu ouvi pessoas falando que o sonho era ter um cartão black, que conseguiu ter o cartão black do Inter, postou nas redes sociais o Inter, deu adicionais pra algumas pessoas, amigos e colegas, e aí chegou a esse ponto aí. Chegamos a esse ponto que tá aí hoje. Agora, agora vamos fazer um parâmetro referente a isso. Leandro, é ruim? Seis acessos? Cara, vamos lá. Vamos pegar bancos que estão no páreo aí, né? Vamos lá. O Safra te dá quantos acessos? Nenhum. O Deykoval te dá quantos acessos? Nenhum. Banco original? Nenhum. Next? Nenhum. BMG? Nenhum. BTG? Quatro. Modal mais? Dois. Banco mercantil do Brasil, zero. Banrisul, um acesso. Banco do Nordeste? Dois. Banestes? Dois. Banese? Zero. C6 Bank. Seis. Bradesco Visa Infinity? Quatro. Nubank? Zero. Mastercard Black do Bradesco? Zero. Mastercard Black do Barrin Sul? Um acesso. Banco Inter? Seis acessos. Vamos lá. Para quem tem cartões de cooperativa, cartões ilimitados, cartões como o BRB, o Zinfint, com três no Lounge Key, três Dragon Pass, cada adicional tem a sua quantidade de acesso, logicamente, que o do Banco Inter perderia para esse pessoal. Só que desses nomes que eu dei para vocês, você prefere ter um cartão desse que eu falei o nome, ou ter um do Inter com seis acessos. Então, ainda assim, você pega lá o Banco Brasil Visa Infinity, dois acessos no Lounge Key, dois acessos no Dragon Pass, são quatro. Então, assim, se você pegar a média que o mercado tem, o Inter ainda é superior a muitos que têm acesso ao Lavipe. O que aconteceu com o Inter, é que o Inter nos fez sentir, por exemplo, aquela sensação de ter um cartão que é ilimitado, e de repente ele passa a ser não mais ilimitado. Então, dá uma frustração na gente quando nós temos um cartão que é ilimitado, que eu consegui com tanto sacrifício e tal, e de repente eu tenho um cartão que não te dá nada, né? Então, você tem que fazer comparações. Na vida a gente faz comparações. Eu trouxe para vocês as mudanças que estão acontecendo, mas, teoricamente, se você comparar o Inter com outros bancos digitais, o Inter ainda é superior a muitos outros bancos, inclusive tradicionais, nomes que eu dei para vocês aqui. Se você pegar aquela porcaria daquele Banco Bampará, já ouviu falar Banco Bampará? Cara, aquele Banco Bampará tem um cartão Black que não tem acesso nenhum. E a anuidade do cartão, R$905,00, né? Então, se você pegar aí e comparar o Inter com alguma coisa aí, você vai ver que não é tão ruim assim. Logicamente que quando você tem uma coisa boa, o banco tira de você, a frustração é grande, é enorme, tá? Mas eu sei também que o Inter está preparando uma sala VIP no Terminal 2 e os clientes Black terão acesso ilimitado. Então, uma coisa vai suprir a outra, teoricamente, para quem usa o Terminal 2, tá? Tem coisa que eu falo para vocês, vocês ficarem duros, né? Vocês sabem, Leandro, onde você tirou essa coisa louca aí? E se eu contar para você que o Banco Mercantil do Brasil, você tem lá um cartão Visa Infinity que cobra R$905,00 anuidade e não te dá um acesso em sala VIP? É isso aqui, olha isso aqui, olha isso, esse cartão aí do Banco Bampará não tem um acesso à Lavipe, R$905,00. E eu não estou comparando vocês olharem isso aqui não, essas tranqueiras, com o cartão do Banco Inter, não. Eu estou falando para vocês dar uma analisada naquilo que você tem de bom e ruim e comparar se vale a pena ou não, porque isso daqui, por exemplo, R$905,00. E o pior, gente, que tem dois cartões, o Banpará Exclusive e o Banpará Normal. É igual o Black Merit e o Black Normal. Cara, um não presta e o outro presta. Imagina dois não prestarem. E o Mercantil do Brasil tem o Visa Infinity que não tem benefício nenhum. Também, né? Aí, gente, quando você compara essas coisas e você olha o Banco Inter, ainda você que tem ele não é ruim, não. Ainda não é ruim, porque se eu comparo um cartão que tem seis acessos, com tudo isso que eu acabei de falar para você, que não tem nenhum acesso, por exemplo, eu falo para você com toda a propriedade. Você pega isso daqui, por exemplo, e vai na sala VIP. Você não entra em nenhum lugar com o Lounge Key com isso. Mas você pega o Black do Inter, você entra na sala VIP. Você vai na sala VIP do Inter, do Lounge Key, com o Inter você entra. Seis acessos, né? Então você conseguiria acessar a sala VIP do Lounge Key com seis acessos do Inter. E tem vários nomes no mercado aí, a gente deixa nenhum acesso. E você sabe muito bem que para mim eu sou bem imparcial naquilo que eu falo, porque eu tenho todos os cartões. Para mim eu posso falar tão bem do BRB, quanto do Santander, quanto do Itaú, porque eu tenho todos. Eu tenho o Inter e eu poderia puxar o saco de todos esses bancos, porque eu tenho todos. Mas o que é real tem que ser falado. O que é bom e o que não é bom. E eu falei para vocês tudo o que está acontecendo com o cartão, né? E também tenho que falar para vocês como que está o mercado referente a isso. que seria injusto da minha parte, eu não falar para vocês, por exemplo, que se pegar um ranking de 100 cartões de crédito, que coloque cashback no ranking, que o meu ranking não tem cashback. Mas se você colocasse o ranking dos cartões com cashback e com sala VIP, você pode ter certeza. Nubank, Bampará, Mercantil, Decoval, esses bancos seriam os piores bancos de acesso a uma sala VIP no Brasil. Nós temos cartões gold hoje no Brasil, que te dá acesso a sala VIP. Pasmem vocês. Nós temos cartões de crédito no Brasil, gold, gold, que te dá acesso a sala VIP hoje. Em contrapartida, nós temos cartões black que não te deixa você entrar em sala VIP. Eu estou me referindo a salas VIP que deixam no terminal nacional, não internacional. E o cartão gold que eu estou me referindo te dá acesso a sala VIP nacional. Então, eu vejo assim. Você precisa comparar. Não adianta você apedrejar, falar, tal, tal. Porque é aquilo. Eu vou falar para vocês dos dois lados. Hoje, no grupo do Black Card Luxo, me perguntaram assim. Leandro, por que um banco pontua sete pontos e o outro banco pontua 1.5? Por que um banco dá acesso ilimitado em sala VIP e o outro banco não dá? Uai. Eu falo para vocês com toda a propriedade. Manda o Nubank colocar dois acessos no lounge aqui, no cartão black deles. Manda colocar dois acessos. Multiplica pela quantidade de cartões black emitido com os adicionais. E dê dois acessos para os adicionais e dê dois acessos para o titular. E deixe o cliente do Nubank usar sala VIP. Aí vocês vão ver o caixa do Nubank que acontece com ele. É justamente isso que talvez o Inter esteja fazendo. Impedindo que aconteça o pior com o cartão black deles. Mas eu também falei para vocês que lá atrás o Inter fez. Ele abriu as portas para todo mundo entrar de cabeça. Eu ouvi pessoas falando que o sonho era ter um cartão black. Que conseguiu o cartão black do Inter. Postou nas redes sociais o Inter. Deu adicionais para algumas pessoas, amigos e colegas. E aí chegou a esse ponto aí. Chegamos a esse ponto até hoje. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí